Olá, pessoal! Clarice Mertes aqui de novo e estamos no VEDA! Para quem não sabe o que VEDA é, é um vídeo todos os dias em agosto. Então, gente, hoje nós vamos começar com a série de uma festa sem stress. Não pode ser uma festa ou um jantarzinho, né? No meu caso aqui, é um jantarzinho para três amigas e comigo quatro. Então, é bem pequenininho, mas mesmo assim eu faço todos esses steps que eu vou falar aqui para vocês. Não importa o tamanho da festa que eu estou dando. Isso aqui não é uma festa que eu estou dando, é um jantarzinho. Mas não importa, eu faço esses mesmos steps. Então, eu vou dividir isso pelos dias para a gente chegar lá no dia da festa, sem estar cansada. Como que a gente faz? Então, gente, a primeira coisa que deve ser feita, vocês devem pensar em quem vocês vão convidar. E no meu caso aqui são só três, então eu não preciso escrever, não preciso fazer uma lista, né? Eu sei bem quem é quem. Mas se for uma festa grande, é bom escrever o nome das pessoas. E ver se as pessoas combinam entre si, se tem ali algum problema entre elas. Isso é muito importante para a festa de vocês ficarem com um clima bem gostoso. E outra coisa, dá uma olhada no que as pessoas comem. Geralmente tem, assim, vegetarianos, né? Se vocês forem me convidar aí, ó, gente. Carne? Não. Aí vocês têm que pensar num cardápio, né? Mesmo que vocês vão servir a carne, vocês têm que pensar em alguma coisa que vai ser, assim, substancial para a pessoa que não come carne. Ou se alguém tem alguma alergia, né? Que hoje em dia tem tantas alergias, né? Então, tem que ver isso. Minhas amigas, eu conheço bem, eu conheço bem o gosto de todas, então eu não preciso me preocupar com isso. Eu não faço carne para as minhas amigas e elas encaram numa boa, porque a minha comida geralmente é bem, bem forte, bem substancial. E todas garantem que não sentem necessidade de carne. Não sei se é verdade, ou se elas são só educadas. Mas, se quiserem comer na minha casa, esse é o jeito que é. Aí, tá, então você tem quem você vai convidar e, né, o número de pessoas que você vai convidar e você sabe o gosto das pessoas mais ou menos, né? Aí, a terceira coisa, vocês vão decidir o que vocês vão cozinhar. Aí, vocês pegam lá, decidem o cardápio de vocês. Então, eu, no meu caso, eu vou fazer uma coisa bem simples, porque, como eu falei, é sem estresse. Então, eu vou preparar uma torta salgada, que vai ser a janta. Então, vai ser uma torta de cogumelo e espinafre e uma salada. Essa vai ser a janta, só isso. E, de sobremesa, vai ser sorvete. Sorvete, sorvete e café, que a gente gosta de tomar sorvete com café. E, então, no meu caso, é isso. Aí, vocês veem o que vocês querem servir. A partir do momento que você sabe o que você vai servir, você vai pegar as receitas que vocês vão usar e vão fazer uma lista de compra. Pelas receitas, pra não correr o risco de esquecer nada. Pra não chegar no último dia ou no dia que vocês estão cozinhando e falar Ai, meu Deus, cadê o ovo? Ou esqueci de comprar, né, a salsinha. Então, gente, façam uma lista. É muito importante se vocês não quiserem ter estresse. Eu fico muito estressada se eu não tenho uma lista. Eu sou uma pessoa que eu faço lista das listas que eu tenho. E daí, amanhã, eu volto e falo mais, mais steps que nós vamos caminhando, tá bom? Nós vamos caminhando para a festa sem estresse. Então, hoje foram tiquinhas, né, pra gente começar essa festa sem estresse, que é... Então, é a lista dos convidados, fazer o cardápio, ver se alguém tem alguma restrição alimentar, ver se alguém tem alergia e fazer a lista de compras, né, pegar as receitas e fazer a lista de compras, tá bom? E amanhã eu volto pra gente continuar essa série, tá bom? Gente, se vocês gostaram, me dá um thumbs... Se vocês gostaram, me dá um like, se inscrevam no meu canal. Vejo vocês amanhã com mais dicas e beijos no coração de vocês. Tchau!